4 de agosto de 2019 festa de Deus Pai e sua divina vontade, esta mensagem foi dada em várias partes ao longo de vários dias, mais uma vez, vejo uma grande chama que eu, Maureen, conheci como o coração de Deus Pai, ele diz, eu sou o eterno agora, criador da noite e do dia, criador de toda graça e de todo momento presente, durante séculos, eu antecipei o presente momento da minha benção patriarcal. Eu venho com minhas mãos cheias de presentes, cada presente individualmente embrulhado para cada alma, cada alma receberá o que ele precisa para se aprofundar em meu coração paterno, eu sou um Deus generoso, eu dou o melhor e corrijo o que está faltando cada coração que está cheio de fé. Eu sou o Pai de todas as idades, estes dias em que você vive são sem precedentes na atividade maligna no mundo, Satanás se esconde por trás de títulos e posições de autoridade, A maioria dos meus filhos não o procura, eles não o reconhecem ou seu agenda, que é sempre almas, muitos involuntariamente cooperam com seus planos, outros ainda uniram forças com ele intencionalmente, Aprenda a reconhecer o mal em formas de entretenimento, códigos de vestimenta, relacionamentos e prioridades, o que não é de mim é contra mim, qualquer coisa ou alguém que desencoraje a oração é um instrumento de Satanás, Eu não vejo importância mundana, mas sim amor no coração, tal coração prontamente aceita a verdade dos meus mandamentos e os obedece. O futuro do mundo depende da capacidade de cada alma de reconhecer Satanás e descobrir seus planos, estou usando algumas pessoas muito importantes neste país agora para fazer exatamente isso, Acredite em mim quando eu lhe digo, não posso mais ficar de pé observando as tânticas de Satanás, devo agir, quando os planos de Satanás forem revelados, você ficará surpreso com as complexidades de seus planos, aspas, De braços abertos recebo todos os que vêm aqui mais especialmente, eu coloco fundo no meu coração paterno àqueles que se apegam à tradição da fé, você é o meu remanescente, é com quem eu conto para levar a verdadeira fé avançar para as gerações futuras. Você não vê, como eu, as maneiras nefastas como Satanás insinua seu caminho para a verdade, antes que você perceba, a verdade foi transformada em um estado irreconhecível que a humanidade foi enganada em aceitar, Eu continuo falando aqui para saturar o coração, do mundo com a verdade destes tempos, meu amor e minha misericórdia, Minha intenção de oração hoje é a mesma de todos os dias e em todos os momentos presentes que todas as pessoas e todas as nações se eu não soube obediência aos meus mandamentos, Só então eu serei colocado em meu lugar de direito no domínio sobre o mundo inteiro por esta. Minhas palavras para você hoje cairão em alguns corações que estão abertos à verdade, alguns corações se abrirão e mudarão para aceitar a verdade, Outros corações permanecerão firmemente teimosos e selados em erro, eu venho para influenciar escolhas de livre-arbítrio e traga mais corações ao longo do caminho da justiça, Eu criei cada um de vocês para que você pudesse ganhar sua salvação, aguardo o dia em que eu possa trazer você para o céu comigo, Maurem diz, eu vejo uma grande mão estendida sobre todas as pessoas no United Artes Filho, Deus Pai diz, hoje, posso dizer-lhes que, desde o início dos tempos, eu ordenei que esta missão fosse presente no mundo durante estes últimos tempos, Esta missão a minha divina vontade, eu sei o que cada um precisa e eu sei o que cada um quer, mas talvez não deveria, Continue a orar pelas minhas necessidades, que é a conversão de todos os corações e assim a conversão do mundo hoje, Estou consagrando essa missão a minha vontade divina e eu estou estendendo a minha benção patriarcal.